Em entrevista coletiva ontem, técnico Gabriel Melito deu declaração forte sobre o clássico de sábado contra o Cruzeiro. Quer saber esta e mais quatro notícias do esporte? Então vem comigo. Notícia número 1, vamos falar sobre a imersão royal da seleção brasileira e do Tottenham da Inglaterra, que está fazendo um tratamento inovador no seu joelho, já que dores o incomodam desde o ano passado. Notícia número 2, estaduais pelo Brasil, Atlético Paranaense, Santos e Vila Nova de Goiás são finalistas nos estaduais, já que venceram seus jogos nesta quarta-feira. Notícia número 3, vamos falar sobre Richarlison, que deu declaração forte à ESPN em entrevista exclusiva e disse que após a Copa do Mundo pensou até em se matar. Notícia número 4, Ronaldo Fenômeno foi homenageado na Assembleia de Minas Gerais e agora é cidadão honorário do Estado. Notícia número 5, Gabriel Melito fez sua entrevista de apresentação na Arena MRV ontem e disse que clássico é pra se ganhar e que vai trabalhar o time do Atlético para buscar a revanche e a vitória no próximo sábado. Notícia número 5, Gabriel Melito fez sua entrevista de apresentação na Italia MRV announced